Fala, galera! Beleza? Hoje a nossa aula é sobre triângulos. Roda a vinheta para a gente começar. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós já gravamos algumas aulas falando alguma coisa a respeito de triângulos. Gravamos uma aula sobre áreas e volumes, e nessa aula de áreas e volumes tem lá as fórmulas para que se calcule áreas de triângulos. Então eu recomendo que você vá nessa nossa aula de áreas e volumes para conferir lá no nosso material como que se calcula algumas áreas. Aqui eu vou falar sobre triângulos, que é um assunto muito vasto. No assunto sobre triângulos, temos semelhanças de triângulos, temos congruência de triângulos, temos teorema de Pitágoras, temos relações métricas no triângulo retângulo, temos relações trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos porcenos. Olha aí quanta coisa eu já falei a respeito aqui só dos triângulos. Então os triângulos são um assunto muito vasto na matemática, tanto ensino fundamental quanto ensino médio, e existe uma chance muito grande de alguma coisa a respeito de triângulos acabar caindo aí na sua prova. Então por isso, a gente vai entrar nessa saga de aulas a respeito de triângulos. Eu vou começar com um dos temas mais básicos sobre os triângulos, que é um dos primeiros temas que aparece aí já desde o ensino fundamental, que é o Teorema de Pitágoras, que é um teorema de suma importância. Por diversas vezes o assunto do Teorema de Pitágoras aparece em diversas provas, então vale a pena a gente falar a respeito desse assunto, ok? Vamos lá. Bom, aqui está o tema, triângulos é o tema da nossa aula, Teorema de Pitágoras. Em que consiste o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é aplicado especificamente ao triângulo retângulo, tá? E aí vamos entender primeiro o que é um triângulo retângulo. Olha só, o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus, tá? Então olha só, esse sinal aqui, esse quadrado aqui com esse pontinho no meio, significa que esse ângulo possui a medida de 90 graus. Esse é um triângulo retângulo, tá? E aí, cada um dos lados do triângulo retângulo possui um nome. Primeiro aqui, olha. A, B e C. A, esse lado aqui, é o lado que está desconectado do ângulo de 90 graus. O lado que está desconectado do ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. É o único lado que não está aqui, tá vendo? Não tem nenhum ponto aqui relacionado ou conectado ao ângulo de 90 graus. Agora, os outros lados, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, nós chamamos de cateto. Então aqui está o lado B, lado C, cateto e também cateto. E temos aí a relação do Teorema de Pitágoras em si, que é essa daqui, olha. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos lá entender essa forma. Eu pego a medida da hipotenusa, pegando a medida da hipotenusa e elevando ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Vamos ver aqui três exemplos rapidamente, para a gente entender claramente como que a gente obtém esses valores. Olha aqui, primeiro, temos aqui esse triângulo. Vamos pensar, quero calcular esse lado aqui, que é o X. Bom, para eu saber se o Teorema de Pitágoras é aplicável aqui, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber se o triângulo é retângulo. É um triângulo retângulo? Ok, é um triângulo retângulo. Temos aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, é aplicável aqui o Teorema de Pitágoras. Bom, o quadrado da hipotenusa, primeiro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui vai ser o X, porque é o lado que está desconectado dos ângulos de 90 graus. Esse lado e esse lado serão os catetos. Ok? Então, olha só, a hipotenusa, só relembrando aqui o Teorema, A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, olha, pegando aqui a hipotenusa X, X elevado ao quadrado é igual a B, e aí B pode ser esse e esse daqui, pode também ser o contrário, aqui B, aqui C, não vai fazer diferença. Então, 3 é igual a 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Então, ó, X ao quadrado é igual a 3 vezes 3, quanto é que dá? 9, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3. E 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. E aí, a gente sabe que quando a gente tem aqui uma potência aqui elevada ao quadrado, isso aqui a gente pode passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, X é igual a raiz quadrada de 25, X é igual a 5. Ou seja, esse lado aqui mede 5 centímetros. Ok? Então, inclusive, esse é um triângulo muito famoso chamado Triângulo Pitagórico. E depois a gente vai entender o que significa isso, Triângulo Pitagórico. Agora, vamos lá. Aqui, ó, esse outro exemplo. Primeiramente, é um triângulo retângulo porque aqui o ângulo reto aqui, ó. Só que cuidado, pessoal, porque a hipotenusa vai estar aqui, ó. Tá vendo? Às vezes o desenho pode enganar. Se você bater o olho de imediato, pode achar que a hipotenusa é essa daqui. Aqui não é hipotenusa, ó. Está conectado ao ângulo de 90 graus. Se está conectado ao ângulo de 90 graus, é um cateto, não hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa está aqui embaixo, ó. Porque está desconectada do ângulo de 90 graus. O ângulo reto, ok? Então, ó. X ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Quanto é que vai dar? X ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, X ao quadrado, 64 mais 36, quanto dá? 100, ok? Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 100. Ou seja, X vai ser igual a 10, vai ser 10 centímetros. Os valores aqui sempre serão positivos, porque se tratam de medidas, né? Então, sendo medidas, né? Porque a gente poderia entender que aqui é mais ou menos 10, porque menos 10 ao quadrado também é 100. Mas, nesse caso, como está tratando de uma medida, de um lado, então sempre será positivo. Vamos aqui ao terceiro exemplo? Vou fazer aqui a solução do terceiro quadro, tá? Vem comigo aqui. Olha só. Então, aqui, olha, primeira coisa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse daqui, ok? Porque está aqui, olha, desconectado do ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa, 15 elevado ao quadrado, é igual a esse cateto, X ao quadrado, mais o outro cateto, 9, então 9 elevado ao quadrado, ok? Então, olha só. 15 elevado ao quadrado, quanto é isso? É 15 vezes 15, ok? Vamos ver quanto dá. Então, olha, 5 vezes 5, 25, vai 2 aqui, 5 vezes 1, 5 com 2, que foi 7, e 1 vezes 15 aqui, vai dar 15 aqui, ok? Somando, 5, 7 mais 5, 2 aqui foi 1, 2, então 225. Então, 15 ao quadrado é igual a 225, igual a X ao quadrado, mais 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é igual a 81, ok? E agora, como é que vai ficar? Vamos reescrever isso aqui, pessoal, só para ficar de uma forma mais fácil. Vou escrever a mesma coisa, só que invertendo, tá? Se 225 é igual a X ao quadrado mais 81, então, obviamente, X ao quadrado mais 81 é igual a 225. Só vou reescrever, só que alterando aqui a posição dos termos, tá? Então, ó, X ao quadrado mais 81 é igual a 225, ok? Só para facilitar aqui a nossa conta. Então, aqui, ó, X ao quadrado é igual a 225 menos 81. Quanto é 225 menos 81? Vamos fazer aqui o nosso rascunho, ó. 225 menos 81. Aqui, ó, 5 menos 1, 4. Aqui, ó, esse 2 vira 12, não é? Pediu aqui emprestado, virou 1. Então, ó, 12 menos 8, 4. E aqui 1, então, X ao quadrado é igual a 144. Ou seja, X é igual a raiz de 144. A raiz de 144, quem é? É o 12, não é isso, pessoal? 12 vezes 12, 144. Ou seja, a medida desse cateto aqui é igual a 12 centímetros, tá bom? Vamos para os próximos quadros falar de outros assuntos. Até já!